Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, eu, assim como o deputado Adriano esteve aqui há pouco, na tribuna, eu também quero aqui registrar minhas desculpas a todos que tiveram o desprazer de ver a nossa discussão ontem. Tenho certeza que não é o tipo de discussão que se espera dentro de um parlamento. Então, aqui eu quero registrar minhas desculpas. De maneira nenhuma, aqui faço questão de enfatizar, e ontem até entramos, depois de uma rádio, de maneira nenhuma, em nenhum momento, deputada Graça, desde que eu me elegi deputado, eu jamais faltei com respeito com a família do deputado Adriano Sarney. Eu jamais fiz um ataque pessoal. Ontem, inclusive, quando citei uma questão do governo anterior, da governadora, fiz questão, e pode ser visto no áudio, que eu fiz questão de dizer que acreditava, inclusive, que aquilo era fruto de uma questão metodológica e que desvirtua o índice aferido. Eu não quero me alongar nesse assunto, mas queria registrar minhas desculpas ao povo do Maranhão sobre os fatos ocorridos ontem. Espero que, daqui para frente, a gente possa, eu, deputado Adriano, de todos aqui presentes, todos de governo e oposição, possamos fazer um debate no mais alto nível, defendendo sempre o melhor para a população do nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.